Amém! Graças ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade que me concedeu pela primeira capa de princípio deste ensaio. Muito bem, o ensaio técnico, esse nome técnico, por muito tempo pareceu que ele era extremo. Se a gente buscasse o conhecimento, a gente afastava da espiritualidade. Se fosse para a espiritualidade, rejeitava o conhecimento. Mas hoje o Senhor esclareceu, conforme contou pela palavra, que há um tempo para todas as coisas. E chegou o tempo do Senhor moçar para nós, que a gente consegue fazer os dois, a gente consegue aperfeiçoar, sem contudo, esquecer da parte escritórica, e o nome de Deus é glorificado, de uma forma mais agradável. Por quê? Porque a orquestra veio para auxiliar o campo da Irmandade, então essa execução tem que promover a comunhão, além de auxiliar, ela é integrante do serviço de curto. Então hoje cabem os dois. Técnica, nada mais é do que rever procedimentos para redefinir ações. Nada mais do que isso. É o que Deus vai preparar hoje para nós, uma pauta aprovada aqui na região, que vamos acelerar para conseguir cumprir a pauta, e nada mais é do que relembrar os procedimentos da orquestra. Enquanto o irmão está lá, vamos fazer uma apenação para ganhar tempo. O marginal órgão, a parte do órgão, ela não está incluída nesta pauta aqui, que é bem específica, mas a parte da registração, nós vamos ter só que tomar um cuidado com os fracionados, para a gente não pensar em os afracionados para a fusão de som entre órgão e orquestra. Vamos fazer só um parâmetro, o que significa um fracionado no órgão enquanto os irmãos ligam lá. Se as irmãs organistas, as irmãs examinadoras e estruturas, se uma aluna do água fizer uma registração e puxar um fracionado, por exemplo, que ele projete uma terça, o que vai acontecer? Quando a irmã tocar na pató, você vai ouvir dó e a terça maior, que é dó e mi. Maravilhoso, então o irmão me corte. Tem um outro fracionado que ele reproduz a quinta. Então o irmão vai ouvir a fundamental, a terça e a quinta. Então o irmão me corte, isso é maravilhoso. É maravilhoso, só que vamos pensar um pouco além agora. Essa terça é maior. Qual que é a terça de dó? A terça maior de dó? Vocês vão responder rápido. Qual que é? A terça de dó? Mi. Isso. De novo, a terça de dó é o quê? Mi. Então todas as vezes que ele mandou a nota dó e tiver puxado o registro, ele vai projeitar duas oitavas e uma terça assim. Então a gente vai ouvir dó e mi. E qual é a terça de ré? A terça maior de ré? Faço sustento. Pronto, aí começa o problema. O im é dó maior. E aí quando ele mandou a nota ré, mi, façou, façou, mi, façou. Imagina isso. Quando a irmã puxar, tocar na nota ré, vai ouvir o ré e o façou sustento. E o im é dó maior, não tem sustento. A orquestra vai estar no pá natural quando isso acontecer e o órgão vai estar em façou sustento. A grosso modo seria isso. Agora vamos fazer uma pontinha mais rápida. Vamos pensar em puxar o acorde. Dó e sol. Através do racional. O que vai acontecer? Se o nosso sonho estiver em dó maior, a gente normalmente redorna o soprano e redorna o baixo. Vem mi no contrato e sol no tenor. Então tá bom. Qual que é a terça de mi? Sol sustento. Qual que é a quinta? Si. Então o soprano vai reproduzir dom e sol e o contrato vai reproduzir mi, sol sustento e si. Vai até o que? Um choque. Não afina. Por isso o órgão na congregação, zero de fracionada. Só os registros inteiros. Isso para as tuas alunas. Não, as irmãs sabem disso. Nós não podemos trabalhar aqui nessa reunião, como fazer uma fusão de sons, porque não dá tempo para isso. Mas a cruz mostra sim é isso. O Elson, levanta a mão até que você está, por favor, Elson. Vai falar. Elson, quando falar alguma coisa que está errada, você faz esse sinal. Tá bom? A pauta de hoje é aprovada na região. De uma formada, apenas uma amostra de aulas coletivas, a função dos números, a finalidade da orquestra, como ensaiar isso, apenas uma dica de recurso, de gesto, não é inteligência, não. Introdução e reprodução da introdução, o canto como ferramenta para ensaio, vezes urgente, a prática do estímulo, sabe? E o comportamento da orquestra na ordem do culto, eu acho uma curiosidade que a gente sempre tem, porque ele só toca uma estrofe no meio da perfeitinha, é tão pesquisa, por que as três? Porque mal tem que voar, mas não entendeu fundamentalmente. E os índios da auxílio é o tanto da humanidade. A função dos músculos na orquestra da congregação, é importante compreender que o músculo nunca toca por si, nem para si. O músculo toca pelo conjunto e para o conjunto. E é o conjunto que toca para a demanda e auxilia o canto. Isso foi escrito em 1947. O qual não se ordena a palavra hoje, é um tempo para todas as coisas. Quando a música começou na congregação, não tinha professor, não tinha instrutor. Quem foram os deveres de instrutores? Existia uma corporação musical em São Paulo, chamada Força Pública, e uma ou outra, Guarda Civil, Força Pública, atuava na contenção de vístuos de civis. Já a Guarda Civil fazia policiamento, ostensivo, prédios públicos, ondas escolares, enfim. Essas populações tinham suas bandas. Os céus de Deus estavam reunidos, buscando o Senhor. O Senhor confirmou de formar conjuntos musicais. A auxiliar é mandar, mas quem vai ensinar? Não tinha quem ensinar. Alguém tocava um violãozinho, sobrava um instrumento. O Senhor foi lá, nas bandas militares, das forças armadas e dessas forças policiais, e foi chamando um, chamando outro. Então, nossos primeiros professores foram em um das bandas militares. Por isso, a nossa ordeça cresceu predominantemente de metais naquele caráter grandíssimo. Não só pela construção do INAB, que tinha aqueles contratempos de piano, mas por causa dos próprios professores. Mais adiante, o Senhor começou a chamar aqueles que colocavam em uma peça. A comissão musical que está instalada para a elaboração do E.O., para a elaboração dos novos métodos, são todos irmãos que são profissionais. Mas são recarregados de nós, são recarregados locais, são escritores, são músicos, e vivem as duas, as duas fases, a fase profissional e a criação da música. E só somam. Então, novos, Senhor. Muito bem. Continuando. E esse músico, esse músico vai a tua onde? A função dele é tocar para o conjunto. E o conjunto, ah, o conjunto, tem por finalidade, auxiliar a mandagem de tocar com os índios. E o que significa ser auxiliar? É importantíssimo falarmos isso com o nosso aluno, com um grande jeito, porque é importante esclarecer que auxiliar é uma função secundária. Auxiliar é alguém que ajuda, que coopera quantos solicitados. Para consumir esse pé, ele precisou de ter os auxiliares. Mas, no dia que for fazer um acabamento, não, hoje não precisa de auxiliar. Precisa do auxiliar, precisa do auxiliar, precisa do auxiliar, precisa do auxiliar para puxar um fio. Mas, depois, já viu, ele está pronto, viu, e quem vai fazer? É um eletricista, quem faz o projeto de engenheiro? Então, percebemos, irmãos, que o auxiliar, ele é convocado. Ele presta serviço quando solicitado. Quando eu fui fazer a minha primeira aula de música, meu pai me sentou e disse assim, esquece o Bona, pai, não é o Bona, pai, não, primeira aula não, você vai aprender o que é música. Tá vendo? Quando eu leio o que é a música. Leia aí, eu leio o Bona, é arte maritizada de rezar da sala mediante o som. O que você entende disso? Eu não entendi nada, era menino, mas fica mentalizando até você entender, e depois você explica aqui para mim. Na hora que você entender, vamos para a próxima aula. Meu Deus do céu, não vai estar criando quantidade na obra. Todo mundo começa a ver o Bona, o pai começa com essa missão, na cozinha de casa. Fiquei pensando, pai, eu entendi. Música é arte de manifestar, é de expressar, não é? O meu sentimento através do som do meu instrumento. Não. Mas é isso que está escrito, está escrito, se você escrever a peça, se você escrever a música, você vai escrever o teu sentimento. Você não vai tocar a peça escrita para você, você vai tocar em nada. Você vai ter que compreender que é o sentimento do índolo. Quando você for expressar o teu instrumento, é com o sentimento do índolo, segundo culto. E não que o sentimento. Senão você vai achar que, hoje eu estou alegre, eu vou tocar alegre. Quando eu estou triste, eu vou colocar suave. Hoje eu estou animado, eu vou puxar, sabe o que é? Então, nunca é o meu sentimento. É a arte de manifestar os sentimentos do índolo, que você está interpretando o que está escrito. Aí, quando eu comprei, foi bem, agora eu vou para a segunda aula. Agora é bom, não. Não é bom ainda. O que é agora, pai? Agora você vai conviver alguém a curso na congregação, é auxiliar. Quando eu fui alcançar, eu cheguei em casa, minha mãe disse assim, se eu fui alcançar, meu filho, fui. Então, você pode tocar em qualquer lugar para ir para o mundo, não é? Aí, ele gritou, leva da primeira aula. Desde que tem um lugarzinho para você, desde que você seja solicitado. Aí, depois, ele falou alto, que é para você uma profecia. Se chegar um dia, que você não for solicitado, reconheça que você é auxiliar. Não solicitar, porque está em paz. Então, função secundária, nós, nós, não sobrepõe, não encobre a voz da Irmandade. Por isso que temos um tópico de 1950, ela poria como assim. É necessário a ordem do controle da instituição dos índios, a orquestra para auxiliar. Jamais encobrir a voz da Irmandade. 1959. Bem, agora vamos aos instrumentos. Aí, vamos produz a nossa palavra e vamos treinar esse tópico. Por quê? Porque em tópico da congregação, nós temos duas pertences. Um, que é a orientação ao comportamento. É norma, regra, diretriz, é orientação. E o outro, para a prática. Não adianta nós falarmos assim, olha, não encobre uma voz da Irmandade. Isso é prática. Então, nós temos que praticar o tópico do ensinamento. Então, é isso. Esse ensaio hoje é um ensaio de tópico. O que tem que fazer para nos ter essa capa? A gente tem que ensaio de tópico. Qual que é o ensaio? O ensaio. Agora vamos produzir lá para nós, que é a navaduína, para a gente agora ir na pérmica. Irmandade. A gente não pode encobrir a voz dele. Então, a gente tem que falar para a Irmandade. Irmandade, cante aí para a gente ouvir vocês, para daí eu tocar sem encobrir. Então, a nossa referência aqui é a voz da Irmandade. Isso aqui é para ter utilizado como ensaio de um corpo com a Irmandade. Como não temos emandade hoje, fica até difícil. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pensar que essas irmãs e aqueles irmãos lá da tuba, com exceção ao último bando, para a gente deixar duas tubas, é o nosso corpo. Então, vamos abrir ali no hino 221. Se nós estivéssemos um ensaio para a Irmandade, nós íamos fazer primeiro o quê? Colocar o órgão para fazer a introdução, para que a Irmandade perceba a altura, e vamos cantar as irmãs e os irmãos. Depois que nós nivelarmos a voz da Irmandade, aí nós vamos chamar a orquestra, para igualar, para chegar ao sonhar do som, chamado uma só voz. Orquestra e Irmandade é uma só voz. Não temos um hino suficiente. Então, vamos fazer uma prática rapidinho. As irmãs vão entrar cantando, mas vamos pensar na vocal U, porque nós estamos falando de um hino bem sentimental. Então, vamos equalizar aqui num som suave. Depois a gente solta para a vocal. Só para a gente fazer uma tese. Está bem? Irmandade, a introdução, por favor. Os irmãos permanecem na posição e vamos chamando assim individualmente, está bem? Não dá para chamar esse grande conjunto para uma pequena quantidade de hinoas. As irmãs entram cantando junto com o órgão, igualizadas, assim, no mesmo volume sonoro, a vocal U. Vamos ver? Pode aumentar um pouco mais? Aqueles irmãos da vocal U, U fechada. No sombrando. Podem aumentar os irmãos para a gente nivelar. a vocal U, ouvimos. Vai? Semação. Aí, o música está ouvindo. Nós estamos ensaiando tudo A gente diz assim Porque essa presta atenção É esse o som que você vai fazer Porque você não pode encobrir Então nós demos a referência Continua agora Cantando as letras da primeira estrada Transforma Cheio do frio De honra em gelo De honra em gelo De honra Obrigado De honra em gelo 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 Uma maravilha Então vejam Trinta irmãs Mais vinte irmãos E os irmãos Equalizaram o seu som Fizeram uma fusão de som Nós ouvimos em igualdade Pós-vescimento Dá para colocar Esse grande encontro Não dá Mas aí exigimos Mais dos irmãos Duzentos músculos A trinta vozes Mas é só Para praticar o tópico A criatividade Da meus irmãos A forma de melhorar Isso é só Um exemplo De como praticar Esse tópico Está certo? Prosseguindo A uniformidade da orquestra Tocar uma só voz O objetivo Dessa reunião Isso aqui é um slide Apresentado Em um prato Está escrito em reunião É despertar Para a necessidade De adotar A prática de conjunto Prática de conjunto Nos estudos musicais Da congregação Somos um conjunto Jamais Tocamos sozinhos Nunca tocamos sozinhos Qual irmão Aqui Uma vez você chegou Não tinha nenhum outro músculo E você tocou sozinho Levanta a mão Tinha irmandade? Não Vocês não tocaram sozinhos Porque se estivesse sozinho Vinha ter curso Só veio você Para ter curso Então a gente nunca Está sozinho Se nós estamos Com alguém cantando A gente tem que pensar Em fazer essa fusão De igualar O instrumento e voz As aulas individuais São necessárias Sem dúvidas Porém Interventos destinados Um espaço No gênio Para as aulas coletivas A fim de desenvolver A uniformidade Nas execuções Para refletir Se você vai formar Médico Você estuda medicina Se você vai formar Engenheiro Você estuda engenharia Se você vai formar Conjunto É necessário A aula de conjunto É a aula em conjunto Como que vamos formar conjunto? Estudando somente individual Está certa Essa aula, Nilson Agora veja que interessante Admirável E difícil Arte de tocar em conjunto É admirável Quando a gente é com o irmão Quando a gente chega na casa De alguém E vê os filhos do irmão Tudo igualzinho Um outro Gente, eu fico admirando Lá de maneira Agora você chega em uma casa Um cabelo desse tamanho Outro cabelo Careca Outro tatuagem Não é tudo desinformado Agora você chega na casa De um crente E você vê os filhos todos ali Terninha, arruma, limpa Nossa, como é admirável O conjunto A uniformidade Mas é difícil demais Por quê? Ser conjunto É ser uniforme Porque para tocar em conjunto É muito antes De pegar o instrumento Não, mas eu vou tocar em conjunto Eu vou praticar em conjunto Eu estou pedindo o instrumento Vamos primeiro entender O que é tocar em conjunto Precisa da atenção? Sem dúvida Precisa da atenção Mais do que da atenção A concentração Que concentrar é Trazer atenção em algo Por isso que Quando o senhor manda a palavra Diz assim Comunhão, igreja O que é isso? Atenção A concentração É o que está sendo falado E ligado com o nome de Deus O que é difícil É a gente se concentrar Mas Ouvir o conjunto Para se igualar a ele Agora Por que é difícil? É admirável e difícil Porque exige submissão E sujeição Submissão é quando Está tocando O mandamento Que eu gosto Eu gosto mais assim Mais acelerado Mas eu vou me submeter Porque eu não toco por mim Nem para mim Nem para mim Mas pelo conjunto Saiu lento Mas eu vou me submeter Vou me sujeitar a isso Não é o que eu gosto Saiu muito rápido Eu gosto de chorar Um pouquinho Mas eu vou me sujeitar Então por isso que é difícil Porque para tocar em conjunto Tem que renunciar A individualidade Tem que renunciar A si mesmo Deixar de ser eu Que passar a pensar Coletivamente E isso não é Do homem Veja o que o senhor Diz assim Unirá o homem A uma mulher E formarão Uma só carne Isso é um decreto De Deus Porque se não fosse Ninguém Conseguiria fazer isso Um homem totalmente Feito a mulher E não formarão Uma só carne Feito Assim que vamos promover Um exemplo De aula coletiva De NPS De métodos A pedido dos irmãos Aqui é só uma reprise Da aula Da aula não Da reunião no braço E é só uma sugestão Isso é aperfeiçoado Pelos irmãos Tem a atividade Que é dos irmãos É só uma ideia Como é difícil Fazer isso Aulas coletivas Sugestão Vamos fazer uma linguagem rígica Como nós vamos realizar Essa aula Independente de que cada um Esteja numa Ah, eu estou no módulo 10 Esse está no módulo 1 Não tem problema Vocês vão ter que fazer Uma aula coletiva Com todos esses Com a mesma lição Escolha a lição mais simples Veja como é difícil Fazer aquele conjunto Se tornar um homem Então Nós vamos dividir hoje Em duas partes Vamos fazer a primeira aula Normalmente Cada um fazendo a sua lição E depois lá Na segunda parte A gente vai reunir todo mundo E vamos fazer Uma aula em conjunto E ao meu conjunto Eu vou ver se todo mundo Está no mesmo andamento Na mesma intensidade E na mesma articulação É fácil? Vamos ver se é fácil? Olha A outra aula de afinação Os senhores que estão aqui Primeiro, segundo, terceiro, quarto Até o longo Está casado Aquele momento É Aquele ali É Não é Casado já? Não Está esperando em Deus? Ah, já está comprometido Com essa gravata reluzente aí Mas vamos até o nó Vamos fazer o que? O nó está lá Vamos pensar assim Quatro senínimas Lá, 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 lá Vamos ver só o que? Vamos? Não, só o balanço Vamos, só o peso de parado Que a gente vai de boa Vamos ver Pronto Está em conjunto? Está igualzinho? Cada um está com uma articulação Falou lá Outro lá 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 Não está mais destacado O outro inteiro Está na mesma intensidade? Não O irmão aqui está Lá, lá e outro Ninguém está igual Está no mesmo andamento? Tem alguém para frente Alguém para trás Foi só o pato seguindo Agora vamos igual Lá, lá, lá Ele não que acentuou mais Lá O irmão até se empolgou Lá, lá Não é? Então é difícil É difícil Então vamos fazer O que está aqui Aqui não é intensa Praticando uma lição em conjunto Vamos supejar a lição No primeiro módulo O que está escrito ali? Ali Todas as vezes Que nós tivermos Um traço horizontal Nós temos o que? Pulso Quando tivermos um traço Vertical é pulso Horizontal é som Então aqui nós temos um som Vamos fazer o que? Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá Com o metrônomo, né Com o metrônomo Sempre com o metrônomo Vamos fazer essa daqui A reunião inteira Oito, tá Vamos ver? Ó, aqui começa o som Ele bate do teto Que virou a primeira metade Do teto até o chão É a segunda metade Imagina vamos jogar Aquela bolinha Que uma vaga que pula bastante Sabe? Aquela que o amigo pega Joga de centro De um real Passa a moedinha De um real Cai aquela bolinha Você joga aqui Ela bate em pó Aquela no final Então O som vai começar embaixo Quando ele bater embaixo Vai até em cima É metade do tempo De cima pra baixo Outra metade Completou o cinco De um tempo Então Lá, lá, lá Vamos ver Com o metrônomo A reunião Oito, lá Oito, oito, tá Não é lá É tá Vamos ver Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Às vezes a gente até esquece De botar até o outro Muito bem Bom, então Essa lição é fácil É fácil Mas a gente fazer O pequeno grupo é difícil Então vamos fazer uma experiência É Tá só aquele primeiro grupo ali Quatro irmãos Mais quatro atrás Pronto Oito Os oito que estão com o violino Vamos fazer essa lição aí E a reunião Joga-se E a gente equalizou Vamos fazer oito Tá Primeiro Oito, faz esse Vamos ver O que vocês vão achar Perfeitinho Tá Perfeitinho É Os irmãos Vamos ver Como é que nós estamos Feliz Os irmãos Os quatro primeiros Ouça isso Agora deixa o violino aí E bate a palma junto Com o pulso Só os quatro primeiros Bate na palma Aqui junto Atingindo a perfeição Se chegar na perfeição Vocês vão partir Daí mesmo Do céu Então já ele terá Ainda bem Ainda bem Então só Vamos ficar mais anos Aqui na terra Tá bom Os outros Quatro Os outros Tá juntinho Sim ou não Todo banco De cordas Lá Foda Bate na palma Toda reunião Só com irmãos Como as irmãs As irmãs Elas tem A habilidade Com o ritmo Por quê? Porque elas Estudam com o metrônomo E a gente não Por isso O moroso falou Coloca o metrônomo Então vamos ver Só as irmãs As irmãs Aqui na frente Do órgão Agora todas as irmãs Ó Não tá perfeito Não É Não tá perfeito Também não Tem uma forma De acertar Isso tem Só que a gente Não pode Se a reunião Acertar Aí A gente perde o serviço Então é pra vocês Errarem mesmo Pra poder vender O produto É realmente É importante isso Então o objetivo Então o objetivo É que não acertem mesmo Muito bem Então o que a gente Faz no gen Pega lá Os quatro meninos Cinco Oito Tá todo mundo Tá todo mundo fazendo Valor integral Que faça Valor integral A gente tem que Igualar É simples isso Mas consome Muito bem Repita a missão Até que todos Fiquem a uma só Voz Ninguém Sobressaindo Ninguém Adiantar Foi isso Que é uma arte Adminável Muito difícil Existe tudo isso Que acabamos de ver Lá atrás Uma Apenas uma liçãozinha De ver Veja como é difícil A gente fazer Com Nós vamos fazer O mesmo procedimento Mas Para intercalar A nossa A nossa execução Primeiro Todos na mesma afinação Isso é imprescindível Se não tiver afinado Aí não tem conjunto Todos no mesmo andamento Todos na mesma intensidade Todos na mesma articulação Todos com um som só Do pureza O que é som só do pureza? Sem efeito Sem fibrado Sem nada Mas vou fazer Uma lição de método Só aqui Para ganhar tempo Essa lição é facinha Não é? É uma lição de cordas Solta Mas se a gente For fazer em conjunto Os irmãos vão ver Que é difícil Individual Sai Atrasei Ninguém percebe Adiantei O ritmo Mas Em conjunto Vamos escolher os Clarinetes Aqui que é Enfilar Do que outros Irmãos Da De cordas Cadê os Clarinetes Levanta os Clarinetes Por favor Levanta só Clarinetes Em si Limão Pronto Então vai tocar Clarinetes Em si Limão Olha só Parece fácil Não é? Dá para tocar Essas lição São todos vocês Preparem ela aí Eu vou contar Até fora Vocês entram Nesse Uso Um Dois Três Quatro Três Quatro É Maravilha Bom Então Tocar Tocar Sozinha A gente Acerta Mas depois Conta Tocar Podem dar Um Não Lá na frente Já para Ir A Crucialização E o outro Que está Nessa lição Pronto Isso Vai fazer O que? A gente Ouvir Para Igualar Com o som Do vizinho Isso é Importantíssimo Se não for Praticado No verso Lá na frente A gente vai ter Tanto trabalho Para tentar Corrigir Aquilo que era Para ter feito Na formação Não é? Está certo? Os irmãos de jornais Está certo? Montigo Está certo? Wilson Tem algum Compremento Sobre isso Wilson Vamos adiantar Aqui Que esse Material Viva Que é material Que lá E os irmãos Vão Melhorando O material Ah Eu vou fazer Um recurso Agora aqui Maravilhoso Durante a pandemia Era comum Os irmãos Mandarem Criarem uma forma De fazer um GEM Online E O que? Que nós fizemos? Aproveitamos Essa oportunidade Qual? De que forma? Olha Quantos irmãos Os irmãos Que participaram De algumas gravações Vamos fazer uma gravação Juninho Você toca Esse trechinho Tocou esse Depois a gente Junto Faz uma edição Todo mundo tocando Cada um na sua casa Ele veio ter a orquestra Inteira No vídeo Não era? Aquilo é um exercício Maravilhoso De prática De conjunto Porque quando eu Voltava a gravadora Em casa O irmão tinha que ouvir A gravação Como recebeu Igualar com ela Fica certinho Aí não dá Para quem estava lá Controlando Esse é um recurso Que ele já deveria Estar sendo usado Isso foi praticado Aqui Demonstrado em 2017 Por nós Então Fazendo O uso de álbios Que simulam O conjunto Exemplo de como Realizar a aula coletiva Individualmente Peraí Como é que eu vou fazer A aula coletiva Individualmente Usando um discurso Traz para si O som de uma orquestra E treine junto É o caso de um irmão Na capital paulista O mundo bem carinho Começou a estudar A música Deolindo E ele Foi afinando Foi ficando bom Mas Quando o mundo Estava quarto para cima O arquitetário para baixo Ele terminava primeiro Que todo mundo No ensaio Fui encarregado Não sabia o que fazer Com aquele irmão O que a gente faz Com aquele irmão Ele não morreu Minha moça Em 2013 E foi Relembrada Essa pauta Que foi passada No braço Aí aquele irmão Mandou Uma mensagem Para mim Dá para mandar Os áudios Indo para mim Mandar para aquele irmão Um velhinho 79 anos Dá Aí mandamos Os áudios Indo para ele Olha ele gosta Do indo Dá o indo Dá o indo Dá o indo Mandamos Os índios Gravados Para ele E a esposa A velhinha Pegou o celular Colocou naquelas caixinhas Chinesinhas Dessa forma Que faz um barulhão Colocou lá E disse Meu velho Perteu o violino E acompanha E acompanha E ela ficou Acompanhando Cantando junto Não Você está atrasando Meu velho Ela virou A regional dele E foi Irmãos Quando pensa Que não Lá no belo dia Ela fez um Dito O diretor Do arduino Vamos até Baixar Esse hino Que ele tocou E ela fez o vídeo E disse assim Irmãos O meu velho Está conseguindo Trocar em conjunto E ele estava Juntinho Agora acabou O problema Fazendo uso Do que? De um áudio A gente ouve O celular O dia inteiro É só usar O celular Para ter que Isso Então vamos fazer Essa experiência Como que ela está Espeita Está escrito assim Baixe os áudios Dos hinos Desejados No celular Do teu candidato Mas onde são Esses hinos? Estão aqui Um artigo Feito pela própria Comissão Com a gravação Feita igual No centro Com a orquestra Que serve para nós De referência E depois Oriente o teu candidato A ensaiar em sua casa Na sequência abaixo Qual que é a sequência? Primeiro Acompanhe a linguagem rítmica Faça uma leitura rítmica E depois Bom, aí está Passo a passo Mas vamos direto Aqui no hino Vamos direto aqui No hino É Abra aí naquele hino Que diz Qual que grande amor O que ele é? É bom, viu? Perguntou se eu tenho Uma rede ou não Em casa Eu acho que eu tenho Uma anciã Doclinadora De um homem Era em casa Coisa aberta É o hino 82 Os irmãos vão ouvir E preparar os instrumentos Vamos imaginar Que os irmãos São os candidatos Aí eu chamo O candidato Que eu entendi Isso pra ele Ouça Ali está aqui Passa a passo Passa a passo Mas nós vamos fazer o que? Vamos pular aqui Sem passar por isso O material vai ficar aqui E vamos direto Ali na tática Vocês vão ficar ouvindo o hino Aqui Esse hino aqui Especialmente Nós puxamos de outro lugar Para exigir Que os irmãos Ouçam Ele tem um espaçamentozinho Entre uma frase e outra Mas para exigir Isso dos irmãos mesmo Vamos ter que ouvir Se não ouvir Eu acompanho Aí quem eu chamar Só conta por uma Fala por uma Acompanha Tá bom? Tá bom? Vai依 unintended Vom É Vê 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 No coro, vai lá. Muito bem, vocês já estão ouvindo, mas já estão ouvindo. Prepara todos aqueles violins lá e prepara esses aqui. Espera começar o índio novamente, aí eu trouxe o nó para os imóveis. Não pode encobrir a gravação. E nem adiantar e nem atrasar, hein? Agora. Retransportes, farinete. Ouvindo aqui. Ouvindo aqui. Ouvindo aqui. Vamos começar aqui, enquanto isso, vamos ouvindo para fazer esse som. Agora. Vamos lá. 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 desca a reunião inteira. Agora todos os irmãos e as irmãs pulsaram para a mão direita. Todos. Muito bem. O pé do irmão, ó, vou virar para cá. Coloca o teu pé, vamos fazer isso aqui, ó. Todo mundo fazendo isso com o pé aí embaixo de mão. Agora, vejam. Deu certo ou não? Não. Então vejam que não é fácil não, a coordenação motora. Vamos fazer um exercício, vamos fazer um exercício simplinho aqui. Testando a coordenação motora, é um exercício rítmico. Quando tiver aquela figura lá, nós vamos falar a palavra, quando tiver essa daí, é silêncio, nós vamos ficar calados. Mas quando tiver essa daí, isso aqui é uma notação para a percussão. Então nós vamos bater palma. Fala, tá? Aqui é silêncio, aqui bate palma. Isso é fácil ou difícil? Difícil, mano. Tá? Silêncio e palma. Isso é difícil? Fácil ou difícil? Fácil. Então vamos ver agora. Vamos ver? Não vamos nem colocar no metrô, senão não vai sair. Então como que vai acontecer aqui? Vai acontecer assim. Tá? Silêncio, palma, silêncio, silêncio. Tá? Palma, palma. Tá? Vamos ver? Quatro a meio. Um, dois, três, quatro. Quatro. Bá! 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 Um amigo de 0 a 10 Que nota como dá para reunião Para essa lição Um amigo que é amoroso de nós Por isso que antes sim E se fosse regional Eu vá com nota 9 a reunião Vamos fazer mais uma vez Para tirar a linha Vamos fazer porque depois quando a gente sai ali na rua O inimigo já vem no nosso vídeo e fala Entregue teu ministério Você não sabe nem bater palma na hora certa Vem uma guerra Então vamos fazer de novo mais rapidinho Um, dois, três, quatro Só vai piorando, não é melhor parar Não é mesmo, não é melhor parar Então é muito fácil não A gente pensa uma coisa e faz outra Bom, então vamos lá no gesto preventivo O gesto preventivo nós bem sabemos Por que ele está aqui então É porque o nosso encarregado de orquestra Ele é super hiper e criativo Ele cria gestos próprios Ele cria novidade Outras vezes ele está vendo um vídeo lá no grupo Não é isso O irmão fazendo um gesto mais que interessante É uma criatividade Então o gesto preventivo do nosso encarregado Às vezes ele está na boca O gesto preventivo nada mais é Tudo que você faz Você faz um gesto preventivo antes Se o irmão tiver, por exemplo Um prego para bater O irmão não bate aqui 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 Isso é o gesto preventivo É a respiração que antecede ao otágio Então é simples assim Mas não é esse o objetivo O objetivo da reunião Para falar com o gesto O objetivo é fazer o quê? Que você conduza a orquestra Com as mãos E como que a gente faz? Tem gesto preventivo de todo jeito Tem gente que faz assim A organização da introdução Ele diz Vai É o gesto preventivo que acabou O encarregado turbinado Ele diz A comunhão Cada um tem o seu jeito Então o gesto preventivo Criando com as mãos Não precisa você comandar com a voz Basta você respirar Ele diz Ele pro orquestra O som começa em baixo E dá a chance pro orquestra respirar Porque também tem aquele gesto preventivo Fica fazendo assim Já foi Já foi Já foi Não dá tempo pra nada Tá bem? Então vamos pensar na sílaba tá Onde que tá o som? Embaixo Vamos ver Sílaba tá Gesto preventivo Pará Isso De novo Pará Isso De novo Pará Isso Pronto A reunião tá perdida Vamos embora Então o objetivo não é falar de gesto preventivo Isso aí que for falar desse A gente vai ter que falar ainda entrando em Anacruz Ou entrando em conta-tempo Aí só vai complicar E a gente vai ter que chamar um Wilson E ele é vigente E a firmada A firmada também é só pra lembrar duas coisinhas aqui O MTS Ele classificou as firmadas como suspensivo e conclusivo É Uma Uma convenção teórica Pra simplificar o estudo afirmado na congregação Porém O que nós temos que ver O objetivo aqui É que Não é a teoria que nos ensina a fazer música A música ela é vida A vida musical ela nasceu da vida humana Tudo que nós vemos na música Veio da vida humana A diferença que nós temos entre vida musical e vida humana É que a vida humana você vê Você enxerga E a vida musical você ouve Então a música é como se você Fechar os olhos Não vê nada É só ouvir Mas é vida da mesma forma Às vezes a gente pergunta por isso Teoria Como fazer determinado evento musical A teoria não ensina isso A teoria ela é documento da música Os irmãos têm aí Na vossa carteira O MG É a identificação Que prova a tua existência E lhe dá nome ao irmão Aonde você nasceu Filiação Mas não fala que ele não é Se você pegar um MG Do Arouro Arouro fulano de tal Filho de ciclano Deutrano Nascer em tal lugar Aí não fala se ele é bonzinho Se ele é genioso Se ele é bravo Não fala se ele é um Arouro Aboloso Não explica o gênero Caráter e personalidade Se você quiser conhecer o Arouro Tem que conviver com ele Então não é o MG Que eu vou perguntar Quem é o Arouro Ele fala O nome dele é isso Só sei isso Mas ele era A vida dele eu não sei Então na teoria A gente só vê o documento O nome De um evento musical Por que por tudo isso? Porque a gente Às vezes entra num conflito Como por exemplo Discutir ritmos iniciais E a teoria Não vai dizer pra nós Não, esse é a sé A coisa da cruz Aí Bom O que que aconteceu? Por que que esses lados Estão aqui? Porque Numa região do país Quando o MBS Nasceu em 1914 Em 2014 O que que aconteceu? Os irmãos pegaram A fermata suspensiva E conclusiva E foram ensaiar E quando fizeram o ensaio No ensaio Tem que carregar E se disse Então a suspensiva É curta A conclusiva É longa Pegar no hino 1 Por exemplo Lá 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 Então cortou rapidinho Por que? A suspensiva Tem que ser rapidinho O que que aconteceu? Os cultos Daquela região Quando chamou Esses hinos Que tem fermata suspensiva Descontrolou O orquestra em lugar Aí os anciãs Chamavam os legionais E disseram O que 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 está acontecendo? Temos um interesse A suspensiva é curta A conclusiva é longa Isso Focou na teoria Ela não tem que focar na vida Ela é suspensiva Tá Mas existe uma acomodação Do campo da imandade Se eu for pra auxiliar E não sobressair Nem se sobrepor Então Eu tenho que esperar A ação de a mena Lá 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 Não adianta a gente E sair aqui pensando Na teoria Pra que tem que vivenciar A vida musical Não é? Tá certo isso? Muito bem Então O gesto da fermata Só uma dica aqui A fermata Nós vamos fechar ela No sentido De horário E o que mais chama Atenção aqui O que mais chama Atenção Nesse trecho aqui É Para os encarregados Aconselhar Para não fazer Solo de regência É uma dica só Não solar a regência É uma dica As retomadas Exigem Não vou levar Isso é natural Se você fechar Se você fechar Vai haver um novo De varia Isso é natural Bom Mas o que é interessante É isso aqui Vamos fazer solo de regência O que é solo de regência? Vamos pensar Que os irmãos Têm Uma nota Que tem Três tempos Olha aí Vamos pensar Uma nota de três tempos Tá Bom Dois tempos Tá Tá Eu fechei Dois tempos com regência Tá Mas o solo não está parado Eu estou fazendo solo de regência Não faça solo de regência A vontade vai na tua cabeça Mas o teu gesto está parado Tá É isso Solar É o que? É você fazer sozinho Algo Para você se destacar Para você estar fazendo Solo Sozinho Solamente Tu E nada mais Então O solo está parado E o outro está regente Acaba fazendo o que? Eu vi um monte de gestos Com o som parado Vamos pensar assim Ó Lá 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 Eu fiz quatro Tem dois Tem duas notas Eu fiz quatro som Quatro tempos Eu fiz quatro articulação Então eu poderia fazer assim Lá 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 O segundo É mais sutil Para não parecer que tem um ataque Que tem um som Então eu só estou tratando Uma dica Quando você chegar na nota Que ela tem três tempos Solando ela Faça um Dois Três Na tua mente E fecha o som É uma Uma dicazinha Isso é um aula de inteligência Wilson Se tiver errado isso Convide A gente assiste o gesto do Wilson É limpo A gente não vai chegar no livro Porque ele tem uma formação Mas é limpo O músculo compreende Ele fez um ensaio técnico Sanzariel Na minha coluna Que Eu também já ensaiou Umas dez vezes Quando consegui imitar Então É limpo o gesto E conduz Sem falar nada Mas tudo bem Ele é condicional Mas ele só pode Melhorar um pouquinho Entendeu? Confirmado Conclusivo suspensivo A suspensivo É a duração curta Ok E a conclusiva É duração longa É Mas é uma reação natural Então veja só Esse hino Tem cocheia E aqui é cocheia Aqui veio antes Aqui está terminando Um período Porque aqui é uma Vara de divisão de período E aqui está Começando um novo período Concluiu o primeiro período Concluiu o primeiro período Olha A estrofe está vindo aqui Atrás E terminou aqui Aqui entrou o corpo Então aqui é conclusivo E aqui é suspensivo Então acontece De forma natural Vamos ver? E o hino 9 e 2 Isso acontece naturalmente A gente demora mais Na nota Que terminou o período Porque está terminando Uma história A outra Essa daqui Já é a primeira nota Do cloro Lá 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 Isso é natural Ou corre De forma natural Isso São valores iguais Quando elas são cocheias Não é? Muito bem Só passamos por isso Mas não tem necessidade Por isso O rau O rau O rau é apenas aqui O objetivo De De Vivenciar ele na prática Como que ele acontece E também dá uma dica De gesto Para nós Só isso O ralentando É uma diminuição Gradativa Do andamento É como um automóvel Chegando em seu destino Que diminui gradativamente Pouco a pouco Até parar Ó Os irmãos vieram nessa rua aqui Quarenta por hora A pista da igreja E colocaram o pé no freio Quarenta Trinta Vinte Dez Zero Não é uma diminuição Gradativa Isso é o ralentando Agora se os irmãos Parassem lá Vinte E vinte 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 Ia demorar Para chegar aqui Não Você põe o pé no freio Lá E vem diminuindo Isso é ralentando Nada mais é do que isso Quem que nos ensina isso? O livro de teoria? A vida É a vida que nos ensina Que é assim Toda vez que você vai Chegando no lugar Você põe o pé no freio E vai para lá Não é? É um ordenamento Velógico E uma quebra da rotina Não se cavar Mas por que tem isso? Mas poderia simplificar E a quebra da rotina Não é? É o que a gente aprendeu Quebrar a rotina Não é na vida? Por vamos não é casado? Todo dia Sua esposa faz uma comida Mas tem um dia Que uma chega em casa Fala Meu amor Estou te ligando Estou saindo do serviço Não Mexe na cozinha Que hoje eu vou te levar Para jantar Num terraço e tal Cinco mil reais A irmã deu glória a Deus ali A irmã fez a irmã Cinco mil reais Foi o dinheiro Que ganhou do outro lado Mas quebrou a rotina Quando ela sai de lá Ela faz uma Céu Faz um story Vai lá para o Instagram E ela escreve assim O melhor marido do mundo Né? Então Olha Quando chega aqui Os irmãos na sexta Estão aqui Quando eles vão jogar Um caso Quando eles vão jogar Um caso de casamento Olha irmão Casar um caso Está tudo certo Primeira coisa Que eles falam O que vocês fazem? A segunda Você pôr o seu cozinho Lá de paz Segunda A segunda Cozinha Lá de paz Então Irmão Vem cá É nessa rotina É uma vez Paz Não tem dinheiro Não é vantagem Toma um sorvete Picolé na esquina Não tem dinheiro Então vai embora Porque não tem dinheiro Não tem dinheiro Toma um real Com o picolé Então é quebrada a rotina Isso é na música também Então a gente vê Tudo normal Olha quando chega O inário 5 Quebrou a rotina Das harmonias consonantes Tudo dando certo A gente passou O ouvido em sonância Nossa Vem o 395 Não é? Para a gente olhar Teve um irmão Que escreveu assim Lá para o braço Escreveu assim Irmãos Tenho notado Algumas desafinações Do mim E escreveu Mas porque Era o ouvido consonante No inário 4 Aí vem o inário 5 Então quebrou A rotina Que foi encantada Exemplos de como Não executar O corpo Ralentando Transformando as cocheias Em semelhantes Pontuadas Não é isso que acontece? Lá 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 Exemplo 3 Exemplo 3 Alguém Um matemático Tentou me identificar Lá 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 Se a gente ouvir Sem ler Até que parece Que está meio certo Diminuindo Diminuindo Pouco a pouco Exemplo Correto Diminuindo pouco a pouco Nunca tem exatidão Naquilo que é inexato A interpretação É inexata Ela é muito pessoal Só se dá uma ideia A gente vai falar assim Vamos escrever Dinâmica Aluminária Isso aqui é forte Mas o teu forte É diferente do forte Do meu aluno Não é? O forte De um menino É diferente Do forte De um Musculoso Não é? Então está no norte Para nós O que que guarda? Intensão Se igualar a intenção Já é um grande efeito Alguém conduzindo Vai dizer Para onde essa intenção Deve ir Então o objetivo é Igualar a intenção Está acontecendo aqui? Não 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 Bom Aqui Embaixo do peito Ah! O povo ralentando Inicia depois do ponto Depois do ponto Não tem mais nada Certo de Deus Aonde que vale o sinal? Se o homem estiver vindo Na rodovia E aparece assim Noventa E tiver um policial rodoviário Ele só pode te montar Da placa Para frente E não da placa Para trás Então é da placa Que passa a valer A placa está aqui O peito Aqui está valendo Ah! Não vai nem ter É por isso que é pouco Ralentando É pouco Porque não dá tempo De arretar muito Só tem duas notinhas Ali na hora do final Agora irmãos Se os irmãos Entraram no YouTube E ver algumas Exeruções de orquestras Não vão ver Os irmãos vão ver Que às vezes As orquestras profissionais Estavam escritas assim Ralentando E a gente percebe Que parece que Diminuiu um pouquinho Antes Parece que eles diminuíram Já um pouquinho Antes Eles já Tiraram o pé do freio Não falamos Que a música é vida E a vida musical Nasceu da vida humana Do jeito que a reação Da vida humana É a reação Da vida musical Se o irmão tiver 20 Está dirigindo 120 por hora É a pista Mas em determinado Trecho Avisa 90 O irmão está vendo 90 lá Mas é natural Já tirar o pé do acelerador É lá É lá que é 90 Não aqui Mas o irmão já avistou Às vezes a gente avista E tem um sentido natural De tirar o pé do acelerador Tirou o pé do acelerador Desacelera um pouco Então por isso Que às vezes A gente vê Que alguém faz isso E o irmão escreveu E diz assim Não está vendo Essa peça aqui Fizeram É errado a execução Porque percebe Que o andamento Caiu um pouquinho Antes de chegar na placa É a vida A vida age assim Então o sentimento A percepção de vida Não vai sair da vida musical Entre os teóricos Muito bem Então vamos ver Essa execução Só para a gente ter uma noção Abre no dia de 15 E vamos fazer o gesto Sugestões Reger fracionado Contra o tenor Deve conduzir Isso aí é só uma dica de ensaio O que é tenor Contra o tenor Deve conduzir Reger fracionado É reger Subdividido Um trecho Por um horário de tempo Certo Está só uma mistura Um Mas não está vendo Então nesse trecho O que é que tem o cabelo Você está mais sobrando Apernada O que é que você mostrou a mim Já está no mercado Alguém tem um adaptador Para três flux Três o que Três Tudo E aí não tem Muito bem Quanto Quanto ilumina ali Então eu esqueci Um detalhe da firmada É normal Que cada encarregado Faz um fecho Da firmada Fecha a sua firmada Por isso O MTS Ele só dá uma dica Faça um movimento Anti-horário Você chega no som E Anti-horário Anti-horário é isso Ele só deu uma dica Para o que? Para tentar univorizar Porque senão cada um Fica criando a sua forma Eu venho Vamos fazer assim Quando eu fechar a fermata, eu quero som. E ele fechou bem fechado. Eu conheço um negócio que funcionou. Qual o objetivo do MTS? É dar uma dica de gesto assim, mais condizente, mais elegante com a arte musical. Já vi um novelinho que ele fez, um fecho de fermata do Mato Grosso, que eu admirei. Ele estava tocando assim. Então, é muita arte que tem na mente dos nossos irmãos. O MTSP vai dar um norte para a gente. Muito bem. Então, vamos aqui no hino 15. É só um exemplo. É um exemplo, irmãos. Ah, mas é muito rápido. É só um exemplo. E foi gravado pelos irmãos da comissão musical como uma sugestão de aceleração. Objeto de aceleração. Isso não é muito fácil. Música Nossa, rapidinho, né? Não dá tempo, só tem duas notinhas Então como que eu vou fracionar aqui? Olha só Me acompanha aqui, ó Sem fracionar, para ver se vocês vão me compreender Vamos ver, tocando Música Música Não mostrei nada, né? Não mostrei nada, porque Fazendo o tempo aqui Os irmãos se invocaram Eu acompanhei os irmãos, na verdade eu conduzi Mas se eu quiser conduzir mais do que conduzir Induzir Eu tenho que fracionar, vamos ver agora Aqui, o que vai fazer aqui? Música 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 Então eu vi que a orquestra bem na minha mão Agora eu consigo colocar o ventano Vamos de novo Seria uma fotoada Música 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 Agora eu tenho que fazer seis Eu fiquei na minha mente Um, dois, três, quatro, cinco, seis E fecheio Porque eu estou vindo no alentano E se vocês põem, eu falo aqui Então, é uma dica É uma dica Não é como reger em andamento largo É uma sugestão Acabamos de ver que Se eu ficar nesse andamento Que se enlagueceu Chamado alentano Essas três cocheiras Ou seja, eu fiquei desse tamanzão Sem mostrar elas acontecendo Vira que não funciona Então, da mesma forma Quando eu pensar em um binário composto Eu posso utilizar essas variações Por quê? Porque quando a gente vai fazer o mínimo Por exemplo Lá, 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 lá Não sai necessariamente Mas vamos pensar que sai isso Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se você pode fazer um gesto menor Aí, como o que a gente faria é isso Um exemplo Um exemplo Como que a gente fica aqui, ó Lá, 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 lá Parece, ó Lá, 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 lá 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 Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá É, eu fico com ele Porque você ficar longão Assim Então, aí é só uma dica Assim Quando você Innova em uma encaricada Vou fazer um andamento largo Ou seja um andamento lento O hino que existe Que pede um andamento lento Ele é composto Você pode fracionar isso Mas não é aquela fração assim Lá, 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 lá Aqui, a gente usa de um ternalho Adapta para tudo O que está composto Ali é mais um jeitinho C, C, B Mais um jeitinho nosso Um jeitinho brasileiro Está cheio de tudo, né? Bom Compasso composto solteiro Já foi Vamos para cá Agora está muito bem Ok Aqui Maravilha Isso é uma vontade Está aqui nesta reunião Compasso alternado O que é compasso alternado? Ele deixa a gente provar O irmão vem todo animado Fazendo um ensaio Vamos escolher isso aqui 3 mil e o total O irmão vem todo animado Fazendo um ensaio E o senhor abençoando A gente sabe Quanto o senhor está abençoando Nas portas águas O senhor é só puxa a vida Não são interessadores Mas Porra, que é tanto hoje A gente não volta Para nós mesmo É uma guerra Da razão contra a emoção Do espírito contra a cara A gente não quer admitir Não quer admitir Mas você sabe Que aquele dia O senhor te deu a chave Na mão Um dia eu estava Em um ensaio Estava o salto E o irmão Joaquim E o irmão Joaquim Deu-se aos dois Num lugar só Corri lá E a menina Consegui lá A mão a mansa Do começo ao tempo Mas o irmão Joaquim Não vai rejear teu hino E aí A mão a mansa Naquele dia Mas o senhor Abreu para ele tudo Aí o irmão Joaquim Contou com o senhor A mão a gente Que é que eu vejo mesmo Hoje o senhor Deu a chave Na mão dele É ele que vai fazer Achei uma vontade Tão bonita dele Com o Joaquim De Jassanã Em tantos anos É uma referência Para nós Então A gente sabe Assim que está Na nossa mão O ensaio Aí vem alguém Chamando 368 Pronto irmão Agora você se cuida Porque Você poderá ser provado Olha só O nosso cérebro Ele grava padrões O irmão Não precisa Escolher o que quer fazer O cérebro tentifica O irmão consegue Escolher o que você quer ler Quem consegue escolher O que quer ler Vamos fazer um teste Vamos terminar essa reunião Os irmãos aí Passando pela cidade Não vão ver a placa Supermercado Iracicaba Quarta-feira E desconto Não vão ver aquela placa Não Aquela não Não vai ler não Aí o irmão continua Ela fala assim Vire a esquerda E ele está a 200 metros Não aquela também não vou ler Você escolha O que você quer ler Se você bem Saber Então o cérebro É ele que comanda Não somos nós Aí quando o irmão Vê isso daqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá, tá É dois quartinários Dois ternários Dois quartinários Aí o cérebro fala Fica tranquilo Céu de Deus Vai lá Passa essa legada Que eu já entendi tudo Dois quartinários E dois ternários Pronto Aí você desliga E vem pra cá Aí o cérebro fala Coração dois ternários Coração dois quartinários Coração dois quartinários Coração dois quartinários Coração dois quartinários Vai dar uma coisa Até o cérebro Coração dois quartinários Vai passar aqui Ah, não, não é Essa hora Que foi a morte Aí E agora Cadê o tempo Por quê? Ele quebrou a sequência E o irmão vai vir ó E quando você sair Você tá a dois quilômetros Eu fiz É aqui pra lá Que a minha cabeça É uma distância maior Aí o único carregado que protagoniza uma cena Que ele acha que ninguém consegue Ele está assim, está perdido Mas eu vou afinar, ninguém vai decidir Perdeu o ensaio, né? Nossa vida Então, para o inimigo não vir em você E você, ah Essa reunião preparou esse recurso Qual que é esse recurso? Reger o nário O que é reger o nário? Um, 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 um Todas as vezes que você se perder o tempo Irmão, rege tudo no mesmo lugar Ah, não, mas eu não acho que é correto Não, o correto é você aceitar E eu quero te compreender Então, rege tudo no mesmo lugar Perdeu um tempo Eu não sei se é com o quarto, se é com o terceiro Não sei como ele está Mas tudo no mesmo lugar Eu tive um professor que Um espanhol No mesmo lugar Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Eu não achei ainda Lá, 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 lá Então eu vou ficar com Lá, 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 lá Lá, 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 lá Acorda que eu achei, ó Lá, 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 lá Só no final que eu achei Então, enquanto eu não achei Fiquei com o lugar só Mas se ele for For mais romantizado Aí não vai combinar esse gesto mais marcial Aí eu vou fazer um momento Teipado Como que eu vou dizer? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Você precisa olhar para ele lá? Lá, lá, lá É um recurso Vamos fazer esse erro E vamos usar esses dois recursos aqui Irmãos, isso não é uma diligência O Wilson pode até estandarizar com essas dicas Aqui é só uma dica de sobrevivência É só isso, tá bem? Agora dá uma introdução para nós 368 Bom, meu irmão, amigo O Wilson Agora dá 11 horas Depois dessa aqui Tem 13 assuntos Da ordem do curto Tá bom? Tá bom O Wilson pode ser curso Vamos ver O Wilson pode ser curso, vamos ver O Wilson pode ser curso O Wilson pode ser fasig, vamos ver O Wilson pode ser curl O Wilson pode ser curso Segunda A coroa Então, é válido, não é? Nunca mais sairemos provados com o ensaio, nunca mais o inimigo vai falar no teu ouvido que você não sabe regê-lo, para você pedir que o teu anselho já aprenda a padiá-lo. Pode ser apresentado a padiá-lo pelo amor que tem a piedade. Mas não porque você não sabe regê-lo. A orquestra na ordem do culto. A orquestra na ordem do culto, o órgão na orquestra. A orquestra entrega e integra o serviço de culto. O órgão é o instrumento da nossa orquestra, é o único solista durante a execução da meia hora e nas introduções do mundo. Então, o órgão é o único solista. Na meia hora, ela tem introduções do índice. Isso é um tópico. Ele está ensinando como a gente faz. O que nós temos que fazer? Ler o tópico e praticar ele. Como que vamos praticar isso? O Senhor traz os nossos anciães. Quem nos pega o tópico é o conselho de anciães, não é? O Senhor revela para eles. Eles entregam na nossa mão e diz, faça cumprir isso. Mas nós vamos clamar a Deus para dar a luz de como praticar aquele tópico. Vê o que foi observado, orientado, na reunião de 1996. As organistas fazem parte da orquestra. Tocam as introduções. Em seguida, executamos os índios em conjunto com a orquestra. Tópico 3, 96. Pera aí. As organistas fazem parte da orquestra. Então, a organista faz parte da orquestra. Órgão, instrumentos melódicos, página 9 do Manual de Altação Orquestral, 25 instrumentos aceitam. Órgão, mais 24 melódicos. É um só com a outra. Uma orquestra. Mas, elas colocam as introduções e depois executam os índios em conjunto com a orquestra. Meu Deus do céu, que desafio com as irmãs. As irmãs fazem a introdução, audível e compreensível. E depois esquecem tudo o que acabam de fazer e falam agora. Vou pegar esse óleo e vou tocar junto com a orquestra. Então, vamos fazer esse exercício. Índio 101. O maranhão vai ao órgão e aí vamos fazendo um exercício. Mas é difícil, difícil, difícil. É exagerado, mas é pra gente gravar. A gente sai traumatizado com aquilo. Se traumatizar, gravar. Tudo que traumatiza, gravar. Se o irmão tiver um arranhadinho pelo corpo, não vai nem lembrar o que foi que se arranhou. Mas se tem um braço quebrado, você tem uma energia que quebrou o braço. E o que é trauma, grava. Quer gravar uma informação? Seja impactante, seja traumático, difícil. Aí vai gravar. Nós ouvimos um antitópico. O que traumatizou nós gravamos. instrumentos de grande porte não poderão tocar em grande ouro e orquestra. Meu Deus, seu dia, vale o estômago que maravilhoso. A gente gravou que traumatiza. Os instrumentos de soco não vão voltar. A gente gravou, eu nem vou, mas as cordas vão, os contos vão acontecer de novo. A gente estava sem culto. Glória a Deus. Eu nem gravou isso. Gravou que traumatiza. Então, a irmã vai dar a introdução do zero. Vamos pensar que nós estamos em uma salinha de oração. O irmão que toca lá no corpo, vamos lá em um braço. Ele não está no corpo. É violino? Violino? Então, vamos pensar que agora a gente vai pensar bem difícil. A irmã está em uma salinha de oração. Chamaram o irmão um zero um. Aí a irmã deu a introdução um zero um para a igreja. Depois a irmã vai trocar só com o conjunto urbão, os dois violinos do lado, mais os dois da frente e um ché lá atrás. Pronto? Cinco instrumentos. O que vai acontecer? Ela vai ter que ouvir aquele pequeno conjunto e dizer, meu Deus do céu, é só esses instrumentos hoje. Então, ela vai ter que trazer o volume do órgão para fazer função de sons e igualar com esse pequeno órgão. Então, vai ter uma diferença na introdução para a execução de uma zona. Aí vai fazer isso. Então, está perfeito. Olha, o que vai conseguir voltar o órgão junto com os espéteis? Até o andamento está junto. Né? Meu Deus do céu. Vou fazer uma pergunta para você. As organizações daqui da regional Piracicaba fazem isso assim? Elas estão integradas ao contato desse jeito? Meu Deus do céu. Eu mostro o nome de Deus. É muito lindo. Essa percepção que está escrito em 1996. Se nós não praticarmos isso, se nós não ensinarmos isso para nossas alunas, nossas organizações, nos ensaios, aí elas vão solar, vão continuar à frente. A irmã deu a introdução de um andamento e o conjunto saiu em outro. Mas ela pensou como conjunto. Não toco por mim, nem para mim, nem como eu quero, nem como eu gosto. Mas eu toco pelo conjunto. Aí ela fez igual ou por outro lado. Muito lindo. Bem. Introdução. Prática de um andamento. Isso é um ensaio de introdução que está escrito em toco. Mais uma organização. Por favor. A organização vai fazer a introdução pensando na próxima velocidade máxima. Jamais abaixo da média. E vamos alternar o andamento para exercitar. E a reprodução. A orquestra, ele mandava, quando esse toco saiu, ele orientava o ensaio para mandar. Deve reproduzir exatamente como ouviu. Juntos e ninguém à frente. Porque isso aí é a agência. Porque se tiver a agência, pode tudo não tocar junto com a agência. Muito bem. Então, como nós vamos fazer? Abra aí no hino 7. O que é isso? Nós vamos fazer o ensaio de introdução. Está escrito isso no toco. Faça o ensaio de introdução. É o ensaio extra que só é a introdução? Não, não. É pegar o ensaio. Então, vamos ensaar a introdução. A organização vai fazer a introdução e a orquestra se reproduz exatamente como ouviu. Mas, para exercitar a orquestra e não ficar no automático, a gente vai pedir alteração do andamento pela organista. Para ver se a orquestra vai responder. Está bem? Aí manda a introdução para nós. O favor. E a orquestra repete a introdução conforme ouviu. E a orquestra repete a introdução. Agora, quando repete a introdução, mas põe na descida. E quinta marcha, acelera. Só faz só aquele trechinho. Pronto. Vai, vem, vem, vem. Só. Tá bom? E agora? Isso, vocês. Isso. Agora, de novo. Mais rápido. Tocando a capacidade agora. E agora? Então, o nosso ancião, ele foi músico e ele tem todo esse toque com a arte. Desde enquanto, ele ouve a introdução. Ele sempre é, olha, a introdução é na máxima. Está bem? Por quê? Porque existe um retardo natural no ser humano que pode ser reproduzimento do que se ouviu quando é uma exposição pública e em conjunto. Porque um depende do outro, não precisa ouvir o outro. Então, a gente já está na introdução sempre pensando na máxima porque a gente vai reproduzir a mente. Quando está acontecendo isso, eles podem falar assim. Olha, vem cá. Tem só. Faz um ensaiozinho. Aí, ensaio de introdução, que está saindo muito lento. Está muito amarrado, velho. Aí, organiza. Pixe o pé no acelerador aí. E o carro dele não tem só aqui. Tem até a décima. Não lembra? Vai até a décima marcha. Aí, a gente vai levantar lá e faz a introdução. Ilonardi, orquestra, presta atenção na introdução. Isso. Faz a introdução mais alegre. A gente cumpre o top. Altera o mandamento para despertar o povo. Porque a gente fica no automático no corpo. A gente está fazendo aquilo pelo automático, pela sequência que já sejam acostumados. Aí, desperta. Pronto. Aí, senta. Agora ficou bom. Está sem fazer uma manutençãozinha. Está certo? Tem um tipo. Está tudo certo. Amor. Tem mais de 11. É. A orquestra não é a ordem do culto. Índio do silêncio. Vamos fazer o índio do silêncio no final para encerrar. E vamos aqui na parte da execução dos índios. Bom, finalidade da música, não. Definição da música. Música é a arte de manifestar os diversos abertos da nossa Almeida do som completo. Música é uma arte. Uma forma de expressão através do som. A expressão musical é o modo como demonstramos um sentimento através do som dos nossos instrumentos. Veja que interessante. A expressão musical é o modo como demonstramos um sentimento através do som dos nossos instrumentos. O que precisa ser explicado lá para o nosso aluno e compreendido é que esse sentimento não é o nosso. E sim o que está contido nos hinos em sua poesia. Então não é o nosso sentimento. É o sentimento do hino. E o hino está sujeito ao culto. E não o culto sujeito ao hino. Tem culto. O Senhor vai trazer um hino que foi tocado no culto anterior. E no culto anterior saiu um mandamento e estava animado. E esse culto está mais sentimental. Está mais choroso. O hino vai sair mais bonito. Porque o hino está sujeito ao culto. Não é o culto sujeito ao hino. O culto não está sujeito ao hino. Não está sujeito a nós. Não está sujeito a ninguém. Nós estamos sujeitos ao culto. Não é? Está certo? Por isso que a orientação de Nário 5 diz que a execução deve ser aderrada à poesia. Por isso nós não tocamos como querendo nem como gostamos. Mas sim como o hino descreve. O canto é uma ferramenta maravilhosa para os irmãos exercitar com seus alunos. Para trazer esse sentimento de submissão a eles. Não é um canto propriamente dito. A aula de canto? Não. Cantar. Por quê? Porque tem um tópico que explicou sobre isso. Quem canta se torna mais sensível, submisso e irreverente. Adquire senso interpretativo e executa a melodia percebendo a poesia. Faça um teste. Quem canta se torna mais sensível, submisso e irreverente. Vamos pensar. Sabe aqueles movimentos de oração que acontecem à noite, pela madrugada dentro, com o violãozinho? Observe o violeiro, como que ele é. Ele pega o violão, ele canta. Você nunca vê ele fora da comunhão. Quando ele pega o violão e que ele vai cantar, e começa a deslar as notinhas, ele dá uma introdução. Brim, 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 brim. E ele já está buscando um sentimento. Ele começa a cantar. Ele canta com submissão e irreverência. Quem em casa tem um violãozinho que você gosta, ele não gosta de cantar. Não gosta de cantar. Minha filha gosta de sentar o órbito, pra ele cantar. Pode observar. Se torna mais sensível, submisso e irreverente. Então, nós devemos orientar os nossos alunos no gênero. Cante os símbolos. Para você perceber a poesia. E você vai começar a despertar nele senso interpretativo. Um dia, ele estava tocando, ele chamou o homem assim. Sobre a cruz, o pé, o poder e o dor, a morte, o suportou. E nós tínhamos um jompetista, que tocava na banda da polícia militar. E ele era animado. E naquele dia, nós encarregados não estávamos. Aí nós combinamos. Eu lá atrás, na turquinha. Um margarinho lá atrás. E o outro irmão do lado, um amigo. E ele lá no tampete. O outro do sacro. Quando chama esse dinheiro, nossa. Isso é uma delícia, meu Deus do céu. Aí, vamos lá. É nóis, hein? Tá bom. Aí vem aquela animação. Atrás de mim estava o normal que não é músico. Nem é até hoje. Aí ele cutucou assim. E disse. Faltinho, eu era um margarinho, tinha 12, 13, não, 14 anos, certo? Você percebeu o rinho que você está tocando? Amigo, é poder morrer, é músico? Você está falando que eu estou tocando rinho? Você percebeu? Não, não. Meu pai sempre me ensinou a respeitar. Ele não é a música, mas eu respeitei. Não, não. O que ele não está falando? Olha, ele pegou ele lá no dedo, olha. Sobre a cruz o fiel cordeiro, dura a morte e suportou. Consegue visualizar Cristo, padecer no madeiro da cruz, com tudo que ele passou por nós? Essa dura morte, consegue? Então, explica. Está imaginando? Estou. Eu venho lá do papai, assim, lá do papai. Então, foi isso que você tocou? Não, não fui não. Eu pulo, 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 pulo. Eu combinava com o Gerson, hoje ele é de água em Santa Catarina. Ele, com o Eufone, eu dava para ele e ele dava para ele. Tom, pa, pum, pulo, pulo, pulo. Aí, eu falei, não, não foi isso não. Eu falei, Gerson, Gerson, Vem cá, olha o que o irmão está falando aqui Aí ele entra lá atrás e foi no índio da mansão Olha a igreja olhando e fala o que ele está falando aqui Aí o Jair subiu e falou Meu Deus do céu, Cláudio Será que Deus vai perdoar nós? Bem na morte dele é bom para bom para bom No madeiro da cruz vem fazendo isso Aí ele falou Meu Deus do céu, acho que ele não vai ter perdão para nós Nesse século nem no fim todo Bom, aí eu mudei meu comportamento Quem me ensinou a interpretar os irmãos Eu sou irmão que não é luz Por quê? Porque ele era submisso e referente Ao que estava na poesia Ele tinha respeito Um dia eu estava passando Dentro do carro do meu pai Eu tinha uma Brasília, Brasília era um carrão na época Aí eu olhei Alá pai, irmão, lá na feira, domingo Alá não, a filha estava na barra, vai no pastel Alá pai, irmão, o que ensinou a interpretar os rinos? Vai para o carro, para você Vai lá dar um abraço verde Eu falei para você desde a primeira aula O que que era a música? Vai lá abraçar ele, eu corri desse lugar que lá dá um abraço verde Percebe, irmão? Bem, vamos para a frente Quem canta pode se tornar um músico educado musicalmente Zeloso, que respeita o hino Quem canta tem uma chance de ser afinado Porque para ser afinado, você canta afinado Você não canta afinado? Aí você não vai tocar afinado Você não vai perceber a desafinação Quem canta percebe a articulação e o fraseado A gente percebe Olha só, as irmãs estavam cantando A gente percebeu o fraseado Quando as cordas entrou, as cordas Eles respeitam o fraseado que as irmãs estavam fazendo Passaram direto porque não tinha a obrigação vital da respiração Então, vendo o canto, eu percebo Lá, 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 lá Lá, lá, lá Quem tem uma respiração Antes de respirar, agora eu vou me dar Por esse momento Então, eu canto primeiro Aí eu percebo como eu toco Tudo isso, a ferramenta Quem canta tem mais possibilidade interpretativa E o canto auxilia na percepção de grupo Submissão de som Isso era para fazer uma prática Mas não dá tempo O canto auxilia na prática de conjunto Portanto, desde o jeito Pratique o canto Pratique o canto dos ensaios Por quê? Para formar intérpretes É essencial a prática do canto Leu que leão de 1960 Deus escreveu assim Cante os hinos das quatro vozes Os dois ensaios parciais Pode cantar o hino dessa forma A altura, a afinação de poesia Tem um gravado no ouvido do músico Aí depois lá, rápido A irmã está dizendo assim Se a gente cantar o hino Nós equalizamos a orquestra pelo canto Agora a gente diz Pega o teu estudo dentro e toque como você cantou então você com uma ferramenta simples, básica sem técnica, sem o nosso conhecimento o conhecimento que nós precisávamos ter mas você consegue ver o canto tirar o menor da ordem eu na despedida eu vou fazer a despedida e por volta de licença e fim, tá bom? eu na despedida, meu Deus do céu era o término efetivo do culto a finalidade a execução enquanto a mandada se despede, por isso o primeiro hino que nós tocamos antes da abertura do culto é o hino do silêncio que veio como indino da comunhão e passou a se chamar o hino do silêncio o servo de Deus que vai presidir abre o culto e diz, Deus seja louvado também iniciamos esse santo culto que sempre se chama doido aí chama o hino aí chama-se o hino é o hino da abertura e nós vamos para o segundo pois vem o hino que antecede a oração depois da palavra essa palavra que seja louvado vamos agradecer a Deus em oração aí agradecemos a Deus levantamos toda a igreja se levanta aí é o hino do encerramento vai encerrar o culto o servo culto a igreja vai se despedir o ponto de vista é o que essa tal uma estrofe por um hino da despedida então vai ficar bem claro que o hino do encerramento é o que encerra o culto e aquele que é uma estrofe é o da despedida certo? execução apenas uma estrofe quando se houver intensidade de acordo a poesia e andamento de acordo o indicado com o hino definição musical o que é a definição musical do hino da despedida? pós-lúdio pós-lúdio é uma pequena peça musical composta para encerramento de um culto então o hino da despedida ele é pós-lúdio não é um prelúdio porque não veio antes ele vem depois então é pós só que nós nos corremos isso nós herdamos quando o Senhor fez saber aos seus servos virem para o Brasil anunciar o Evangelho já trouxeram o inário próprio em italiano então nós herdamos esse formato composicional escrito para a canta e migramos as suas regras são para instrumento e o inário veio desta forma neste inário existia os minos e havia na igreja primitiva não a congregação lá atrás observe que quem compôs minos também compôs coros quem compôs coros também compôs agora ligue para ele pega o telefone e liga rolando digital liga lá na na Inglaterra na Escócia nos Estados Unidos aonde esses autores moraram aonde eles viveram aonde eles nasceram liga para eles e diga porque é que você compôs o hino você também compôs o coro para que o coro ele vai explicar o coro é uma pequena composição e a igreja canta na despedida quando a Irmandade está se despedindo não existia a congregação de Santo Brasil que antecedeu o Coelho em 1910 mas escreveram para ser hino da despedida agora o que fez saber o senhor do ponto de vista musical se vamos ter coro que é uma pequena composição para ser hino da despedida quantos coros vão precisar ter o senhor fez saber os seus céus a igreja cresceria que multiplicaria e que 10 coros seriam insuficientes para serem pós-luio para serem hino da despedida 20 50 seria muita repetição então se o hino da despedida é uma pequena composição colocada na despedida do culto então o senhor fez saber os seus céus pedimos um hino e tocamos a menor parte dele qual é a menor parte de um hino a estofe e o coro porque coro confirma a estofe então por isso do ponto de vista musical nós deixamos de ter sim muita corinhos para ter todos os hinos com exceção aos exclusivos como sendo hino da despedida se tocar todo o mundo estofe então o ponto de vista musical é esse agora e do ponto de vista espiritual a obra de Deus é rico de casa análise do hino da despedida na ordem do culto as palavras de Paulo ela direcionou toda a ordem do culto na organização da igreja tudo aqui é com decência se alguém prega todo cicado para ouvir se alguém não é do cicado para ouvir é sempre uma só voz não existe duas vozes aqui porque nós temos um ensinamento que diz assim que carregado sua orquestra não coloque um órgão para fazer um fundo musical enquanto você dá um ensinamento mas quando o irmão vai por aí em outras denominações vê nos vídeos aquele que prega diz assim põe um sonzinho aí mesmo que ele não peça o DJ já vai lá coloca aquele sonzinho bem suave emocionante e ele começa a exortar a emoção vem pela mensagem sobretudo que o som está soltando ali então são dois sentidos são apelações que na ordem do culto o senhor é decrota então dentro da comunicação dentro da ordem do culto no momento que nós estamos reunidos aqui só um sentido só uma só vamos analisar durante a execução do índio da despedida aqui a gente pula para cá aqui relembrando a execução da orquestra na ordem do culto meia hora índios executados pela organista durante 20 minutos somente o órgão toca uma só voz por que que ninguém fala se a organista está tocando meia hora aí um fica conversando o outro fica conversando é por que eu não posso conversar eu estou falando que não está justo eu estou conversando aqui com um irmão que ele estava precisando de uma palavra e ele estava fraco hoje ele veio então não mas é porque na ordem do culto nós não estamos no culto ainda nós estamos congregados com a ofensão culta a Deus ali é só uma voz se alguém fala é aquilo só o órgão toca não é uma só voz uma vez na Vila Ré o sábado não contou mais horas ele sempre chegava cedo e ouvia a meia hora e para não pegar na Vila Ré tinha que chegar cedo hoje é assim também e nós íamos na área no moço e eu estava assim sentado o órgão desse lado ele estava sentado assim acho que sexta, sétima e vanta e o moço a mulher que chegou e sentou e começou a fazer a leitura de manhã ali dois pontos para trás e um conversando de bem bem baixinho aí ele deu uma olhada para o lado outro conversando ali outro as irmãs aqui e o órgão toca na meia hora aí ele levantou foi aqui no microfone do segundo deu sinal para não ligar o som ele fez assim uma só voz perguntou assim será que ele disse ser uma só voz ela contou com o órgão e disse uma só voz aí terceira vez aqui dentro na presença de Deus uma só voz falou um pouquinho algumas glorificações a Deus e sentou eu não entendi eu não fico o que será que ele quis dizer ficamos até a hora do culto que é perceber a palavra e ele passou para explicar aqui dentro é uma só voz não tem duas três quatro é uma só o órgão está suando é uma só voz essa é a decência da igreja são detalhes mas o nosso Deus é detalhista tudo dele é um dos mínimos detalhes que é e depois aí depois tem a orquestra tocando do silêncio cinco minutos antes do culto somente a orquestra toca e ninguém fala de novo todo mundo caladinho não é? uma só voz só a voz da orquestra agora vamos iniciar o culto agora não agora vai ter várias vozes será? hinos do culto em auxílio ao canto da humanidade durante o serviço de culto orquestra e irmandade a uma só voz cinco segundos pro Mônicas e quando contava tocava e cantava para fazer ouvir uma só voz ou seja um único sentido se tiver um músculo lá puxando acelerando aí promoveu duas vozes dois sentidos e tirou a comunhão o culto é uma só voz depois que termina aí vem o menino da despedida e agora? é agora vai mudar hino da despedida neste momento devido a movimentação na despedida da irmandade deixa de soar apenas um com uma só voz no hino da despedida todo mundo está se saudando fazê-los abençoe o menino correndo vem o som para arrumar coloca aqui o outro e a orquestra tocando aquela mistura de sons então nesse momento são palavras lançadas ao ar pela orquestra nesse momento são várias vozes então esse é um dos motivos de executarmos apenas uma estrofa em corpo se acontecesse da gente ter uma cultura de dizer assim eu não vou sair daqui enquanto eu não ouviu o menino da despedida eu vou ficar sentado toda a igreja caladinha com certeza o senhor tinha revelado de tocar-se desse estrofa então aquela parte que nós colocamos está aqui então resumindo durante a execução do oito da despedida a mandada se despede produzir muita movimentação na igreja deixando de soar apenas uma voz a execução da orquestra somada com a movimentação da igreja com os ruídos e barulhos poderá promover uma mistura de sons uma desorientação o culto requer ordem harmonia entendimento e sujeição numa sequência organizada pacífica e conveniente sempre soando alguma salvação o culto requer ordem harmonia entendimento e sujeição numa sequência organizada por isso o menino da despedida considerando também tratar-se originalmente de uma composição quando a sua execução deverá ser apenas um estrofa de corpo então é só uma explicação do porquê que é um estrofa de corpo vamos passar a parte do silêncio e conclui os irmãos da ciência de acordo com o como o sábio os irmãos têm algum entendimento uma mil tem mais irmãos tem mais irmãos então o irmão tem mais o cardim e o irmão o antigo o irmão os seus detalhes os irmãos tudo certo as irmãs examinadoras até aqui está tudo certo os encarregados tudo certo até aqui então vamos fazer o hino da docinência e encerramos está bem uma pergunta que ela é muito pregente o hino da docinência é para promover a comunhão da irmandade preparada para o santo público quais hinos podem ser tocados qualquer dos hinos exceto os exclusivos e os cultos então qualquer hino pode ser o docinência a forma de execução sempre será suave e não dá medo do hino porque porque não é um hino para a gente cantar com a irmandade para tocar para a irmandade cantar é um hino para a audição puro audição puro é para ouvir então vamos abrir o hino meia um uma parte desse saco que não é possível passar ali para a sua mas sempre lembra nos irmãos que o vibrato somente para cordas e ordem e o vibrato de cordas guardado as suas amplitudes para não ficar exagerado e o vibrato do órgão também o vibrato do órgão pensando em estar baixo com 3 1 e 2 seria o ideal até falei uma prática aqui para a gente vivenciar isso na prática mas isso não permite o horário o vibrato ele já é a vibração de algo que já é vibração o som o som já é resultado de vibração e o vibrato você vai não sempre vai passar a vibrar aquilo que já vem de uma vibração então por isso existe o outro cuidado aqui o que que parte do improvável é difícil de explicar é difícil tem que perceber mas por exemplo quando Deus cria algo que nasce do improvável e ele torna provável o homem não imita o homem não consegue explicar tem muita coisa que o Senhor criou na natureza tornou provável o nascido do improvável é inexplicável por exemplo o andar o andar é o provável nascido do improvável é o equilíbrio nascido do desequilíbrio quando nós estamos parados em ponto de repouso nós estamos vertical aí o homem vai andar o teu cérebro sabe que o homem vai andar e sabe que o homem vai andar rápido correndo ou devagar de acordo com a tua intenção é o cálculo que ele faz da tua inclinação se o irmão for andar rapidinho ele já fala que inclina 10% com a frente o irmão vai cuidar e sai correndo e quando o irmão inclina o irmão está em desequilíbrio concorda? aqui o irmão está em desequilíbrio não mas aqui o irmão está em desequilíbrio o irmão vai em desequilíbrio para o nosso passo vai em desequilíbrio para o nosso passo então é o inquilíbrio que nasce todo esse equilíbrio isso a ciência não consegue imitar tudo que Deus tornou provável o nascido do improvável a ciência não imita o irmão vai encontrar vai encontrar carrinho de controle remoto não vai encontrar aviãozinho vai encontrar tudo mas não vai encontrar um bonitinho que anda perfeito e bom quando a minha menina teve cedo sete anos de idade aí eu falei o que você quer ganhar aqui? pai, eu quero uma bonequinha que anda com o filho não tem o homem não consegue imitar o vontade humano você pode escolher outra coisa o bonequinho que fala mas o bonequinho que anda não tem então por quê? porque a ciência não consegue imitar o que Deus tornou provável o nascido tem provável toda a mesma forma é o vibrato o som já é vibrato são já resultados de uma vibração por isso que existe um estudo do vibrato que não é o propósito disso agora observa os irmãos que o seu cérebro é inteligente quando o irmão passou barriga negativa não é? aí eu vou ficar assim concorre vai passando os anos depois a cozinha lá vai para mim que vem vai crescendo aqui é o que a ciência se chama de hábito e o fogoso então tem que crescer querido não vai cair pelo peso aí o meu cérebro vai incrível em 5% para trás vai crescendo isso é inteligência pois bem então o que que acontece nós vamos do silêncio agora é suave aí os músicos escreveram assim por que se eu se falo de tocar de suave a música não é feita de sons fortes o som forte já nasceu com a gente quando nós nascemos já nascemos chorando forte primeiro o soro foi forte o mais forte que a criança se não chorar o médico dá uma palminha assim para chorar não é então o forte já vem em nós o que precisa ser trabalhado é a outra extremidade por isso se a gente já tem o forte resolvido para que vamos trabalhar o forte para o trabalho suave e por que quando fala assim é sentimental a gente fala assim reduz a intensidade fica na punha um tem a ver isso tem carregado que tem até um trauma quando ele já levanta Deus preparou o céu de Deus aqui para a região já levanta já levanta assim então é o trauma não, pera o irmão falou que é bom noivo não é? o irmão namora como é o nome do irmão? Matheus como é o nome da tua namorada? Fernanda está aqui? então a Fernanda não está aqui o Matheus está o Matheus sabe o que significa são suave pergunta para ele como foi que você declarou para a Fernanda? você falou Fernanda o que é? eu queria te falar uma coisa para te falar eu te amo, viu? ah, tá bom Deus abençoe foi assim? não Fernanda eu queria te falar uma coisinha e ela tem um sexto sentido já imagina que pela voz nós temos som é uma coisinha e ela diz assim ah, seu povo ela diz eu queria te falar eu te amo sério eu não te amo arrepia, né? percebe? então a gente sabe que quando a gente quer sensibilizar a gente fala suave as crianças as mães as mães as mães que estão levanta a mão por favor se perguntar para as irmãs o que é o som o que é a expressão a interpretação elas dão aula irmão eu fico encantado com as mães como elas são artistas nártas elas interpretam aquilo que a gente estuda e estuda no nosso cenário e não consegue achar a interpretação porque eles cuidam um pouquinho elas interpretam deixa ela contar uma historinha para a criança para ver como ela fala é uma vez ela muda a criança viaja minha mãe contava a historinha para nós então Moisés era um menininho e falou mãe, como que Moisés era? não me lembro dessa história porque aconteceu um fato na escola Moisés ele era doidinho com as bochechas roçadas aí um dia eu fui para a escola a professora dando aula ela colocou Moisés para a conta eu falei professora esse não é Moisés não ele é de uma bochecha roçada não, não, não a minha mãe falou era amor de Deus respeita minha mãe falou e o pai é máximo para nós então aí conta aquela história assim ela dizia colocou Moisés no cesto e colocou no rio e o rio saiu e fez a boca e removeu e a boca do rio lá na frente então o que que é isso uma arte de interpretar não é? isso tá nas irmãs mesmo as irmãs quando contam uma cançãozinha assim inofensiva de Linar as irmãs cantam assim a minha mãe cantava hoje a gente cantava eu sou o orteirinho mas as mães cantavam assim como que é mesmo? e o nome é mesmo que a boca tem pegado papai foi na alça como foi passeado aí balançando a criança agora o que que a criança deu meu? hã? pela letra ou pela intensidade? percebe o poder da intensidade? cantou suave aí a criança deu meu e não foi pela letra porque a letra é aterrorizante dorme neném que a cuca vem pegar quem consegue dormir sabendo que a cuca vem pegar? e a segunda estrofa? a segunda estrofa fala assim bicho o papão tá em cima do telhado você consegue dormir? o que de papão é em cima do telhado? então percebe o poder da intensidade irmão? a intensidade as crianças ensinam pra nós sobre a intensidade hoje hoje as crianças sabem muito bem qual são o seu direito eles tem direito a educação a moradia tem direito a alimentação e a roupa material escolar educação então quando o teu filho chega com você precisando de um material fala pai tô precisando de um livro de matemática ele não é comunista não ele sabe que é direito dele pai olha o meu pênis tá rasgado é direito a vencimento pai tô com fome irmão você pode sair atrasado com o cuca se teu filho disser eu tô com fome você para porque a esposa vai reclamar para e dá uma coxinha com o cuca pra ele que ele tá com fome é direito a alimentação agora quando ele vai pedir algo que não é direito dele não precisa eu consigo tutelar ensinar não ele sabe o pai já passa o bom quem ensinou que é a intensidade que vai sentimentalizar que é a intensidade que eu uso para suplicar ao meu pai o que ensinou ele eu estava passando no shopping meu filho o Vinícius era pequenininho o Vinícius era assim falei compra um Big Mac pra mim tá bom vou comprar peguei aquela fila do dia de longe é aquele lanche feliz com o cavalinho do Speed & Renda eu nem sei que é isso mas tá bom tá no Speed & Renda aí com o menino comprei olha o volume sonoro dele olha a intensidade dele saímos tomamos o lanche passando a frente de uma loja cheia de rinquedo ele deu um carrinho de controle de moto que cabia a ele dentro grande aí encontrou o corpo já mudou oi Vinícius oi 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 vamos lá quando eu orei o carrinho era gigante quanto que é o carrinho moço mil e duzentos oi eu sou mil e duzentos mil e duzentos cadê seu menino oi 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 é só isso que nós temos que interpretar qual que é a segunda? articulação faz tudo semiligado aí ele troca a articulação semiligada aí derruba oi 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 mas eu não vou conseguir pagar a parcela só em três vezes eu falo moço quanto que é? 1200 em três vezes? só é meu Deus do céu eu não vou conseguir pagar não tem problema moço mas é passando um cartão é ocupado mas se eu não pagar o que vai acontecer? será? quanto tempo será? 5 anos? 5 anos? 5 anos passaram rapidinho gente é um tanto do carro se tu tava um carrinho aí 5 anos depois eu já tava liberado então percebe irmão que é a intensidade oi se fala por que ele tanto se toca suave? porque quando for pra buscar comunhão pra sentimentalizar pra suplicar Deus a gente para chamar a solução porque a vida nos ensinou que é assim vamos tocar o hino do E.A.M. então? fechando? bom então o hino do silêncio eu presto para a igreja pra comunhão promover a comunhão da igreja nós temos um intervalo assim quando termina na meia hora a igreja promove a atenação depois nós temos dois às vezes dois minutos e pouco parece que é muito tempo você tem só dois minutinhos pra se reconciliar com o Senhor a igreja na tua presença não tem condição nenhuma mas o Senhor lhe confiou promover a comunhão da igreja subindo o silêncio a sua trocação é uma comunhão ajuda o servo deus que vai presidir que está mais provável do que nós porque se tem alguém que é algo inimigo são servos que presidem vamos usar um copo tem água mineral a água só está limpa não porque o copo está limpo então se a gente quiser promover a comunhão da igreja a comunhão tem que começar de novo por isso que tem esses minutinhos pra acabar tudo bem bem alunos vamos fazer um exercício aqui de diminuição pra traumatizar nossa mente não é que isso vai acontecer no corpo irmãos não é que vai acontecer vai reduzir 10% mas aqui não vamos reduzir não 90% então os irmãos colocam a primeira nota do violino os dois bancos lá que participaram vivamente na reunião a primeira nota do violino se senta na boca agora isso sustenta essa nota entre os demais violinos sem encobri-los entre esses violinos aqui também sem encobri-los agora é uma viola o violão certo a falta acabou acabou o ar e como a violeta toda a família toda a família que sabe são corpos toda a família de metais agudos impérios não tem mais gravas isso só as corpos no primeiro estômago é que é o o o o o Amém. 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 Agora nós vamos fazer um coro todo o arquecimento. Nós vamos fazer isso, um coro. Todos juntos. Amém. 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 Amém.